Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Juro que vocês já estão com mais um vídeo para vocês, então, um beijo para deixar aqui o teu like aí e se inscrever no canal se não for inscrito. E se for inscrito, confere se o sino das notificações está atuado, ok? Estamos com mais um vídeo. Estamos com mais uma reação. Essa mulher tem uma voz incrível. Você já viu pelo título? Se você não conhece, mano, fica neste vídeo porque você vai se apaixonar por ela, mano. Tipo, ela canta demais. Falo da Afrodite Petit Falo da música da Afrodite Petit, Hoffman com a produção do Hoffman lançamento da Dixon Dixon, episódio 6. Vou deixar o link da Dixon na descrição do vídeo aí para vocês conhecerem o trabalho que eles estão a fazer. São novos manos nova produtora que está a vir com tudo, está a vir arregaçar todo o Rio de Janeiro com o novo. Os sons pesados que vocês vão confirmar aqui Heradar, Heradar da Dixon, episódio 6 Afrodite Petit Produção do Hoffman Mano, vamos ver isso aqui. Deixa o like aí Subscreva-se no canal, aciona o sino das notificações Siga-me no Instagram, mano que vai ser top demais a sua presença também no Instagram Eu sempre falo que gosto da sua presença aqui no canal, mano. Também gosto muito da sua presença também no Instagram Conta Prata Ok Vamos pro vídeo Vamos ver essa música aqui Vou escutar essa música juntamente convosco Se você gostar, mano, não hesita em comentar, né Parabeniza a moça Porque ela canta demais, mano Se ela não dominar o cenário brasileiro Poxa O diabo deve prosseguir É nois Vamos que vamos A batida também Impactante Deu meia-noite Eu disse amor Pode entrar Não Sente o som É só você falar a hora e eu vou Nossa, 18 horas na minha casa Nossa, mano Tipo E leva, mano Melhor música pra escutar Em 2020 Foi esse caso do Coronadira Nossa Mua mão Ihhhh Ok Quando você me toque Eu vou pra outra dimensão Passa a mão no meu cabelo e fala que você quer Baby o tempo passa e a gente perpetua Nossa Você sabe que eu quero você Eu quero você Mas você se esmai em se esconder Ok Olha nos meus olhos Não é mentira Não é mentira Não é mentira Que você sente medo porque eu não espero Não vendi dois papo Que eu não tolero Tô na intenção Se você quiser Ser Vamos até o fim mais amanhã 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 Acordar certinho Sabe que eu gosto muito de você pretinho Afrodite 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 Eu tenho um interesse completo Mano tá top Curti né Uma vibe diferenciada Música top Por isso eu decidi fazer rec Porque mano A música É boa É impactante Tipo É a melhor música pra fazer a companhia Durante esse período de quarentena Em caso Tu bombar Afrodite aí de fundo Quero falar merda mano Quero falar merda Mas ok Não vou falar aí Não Pessoal Vai vir É senhor É senhora Se você tá falando o que? Tá falando o que? A música tá muito quente Não sei Então Não vou falar nada Só dizer Vou dar meus parabéns pra Afrodite Para o Halfman aí Produção da Afrodite Também pra Dixon Que Entrou com tudo mano Tá Tá dominando o cenário aí Quem quiser também Colar com a Dixon Fazer uma música com eles aí Vou deixar tudo Os contatos na descrição do vídeo Os caras são produtores São bons demais no que fazem Vocês poderão presenciar aí Neste vídeo aqui O trabalho que eles fizeram Maravilhoso Música de qualidade mano 2020 Os caras vão dominar o cenário 2021 Serão com Com Dominando o mundo né Vão dominar o mundo em 2020 Então Parabéns a Jason Parabéns pra Halfman Parabéns pra Afrodite mano Que música boa Ah Sucesso pra vocês aí Não tenho o que dizer Só vou dizer Vou escutar mais a música Dessa vez vou colocar Na minha caixa de som E Sentir um Baise Como deve ser Ok É nóis Parabéns pra todo mundo E continue com o lindo trabalho aí Ok Falou Tchau Tchau Tchau